Ai, ui Sabine dita de uma filha espritada Fugia de madrugada só pra ir para o forró E só voltava quando o dia glareava Com os pés sujos de poeira e molhadinha de suor Ai, ui Ui, ai Ai, ui Ui, ai Ai, ui Ui, ai A nega tinha um remelexo da mulherstia Não faltava uma festa e nem podia escutar Um zabombeiro, um triângulo e um sanfoneiro Nem barro para um terreiro que a nega já tava lá Ai, ui Ui, ai Ai, ui Ui, ai Uma bela noite antes de acabar a festa A nega deu de testa com tal de manebrear Cabra que tava murro em ponta de faca Chamou a nega nas bitracas E o resto eu não posso mais cantar É o forró mastro com leite Ai, ui Ui, ai Uma bela noite antes de acabar a festa A nega deu de testa com tal de manebrear Cabra que tava murro em ponta de faca Chamou a nega nas bitracas E o resto eu não posso mais cantar Ai, ui Ui, ai Ai, ui Ai, ui Não, xoxe Chega pra cá Ai, calma, calma Nada disso Ai, afinal Ui, gente, você não disse que era espritada, minha filha Não, ui Ai, com brigadeirinha, tá Nada disso Gente, a joelhão tem que rezar, minha filha Ai, calma Não Vai devagar Nada disso Ai, ui Chega pra cá Ai, ui